A prefeita Darcy Vera assinou a ordem de serviço para iniciar as obras de duplicação no Ribeirão Verde. Os moradores comemoram a conquista depois de 22 anos de espera. A prefeita Darcy Vera assinou na tarde desta segunda-feira a ordem de serviço para o início das obras de duplicação da avenida Antônia Mugnato Marinseque, na entrada do complexo Ribeirão Verde. Essa duplicação vai desde a rodovia em Anguera até a última rua do bairro Antônio Palocci. A duplicação da avenida era uma reivindicação antiga dos moradores e promete desafogar o trânsito, que recebe cerca de 4.200 carros por hora. Hoje é uma esperança que está enchendo o coração da gente. Vai ser muito bom para a gente, porque eu moro no bairro já há mais de 20 anos. E sempre foi uma dificuldade muito grande mesmo para a gente, tanto para trabalhar ou mesmo para ir para o centro da cidade. A duplicação vai contemplar sete bairros e tem 4 quilômetros de extensão. Com a assinatura da ordem de serviço, as obras devem começar imediatamente. Mas a luta dos moradores foi grande. A gente fez a baixa assinada, a gente entrou no Ministério Público, a princípio tinha uma forma de licitação, a gente foi contra aquele tipo de licitação, a gente tomou conhecimento e fomos contra. E, posteriormente, manifestação em frente à Prefeitura. Toda essa situação a gente vem acompanhando para chegar o momento de hoje, para chegar a essa realidade de hoje. A obra receberá investimentos de quase 36 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A assinatura foi acompanhada pelos moradores. Um deles, o mais antigo do bairro, assinou junto. Mas os desafios ainda não terminaram. Ainda há um trecho que, por enquanto, não tem data para ser duplicado, porque pertence ao Estado. Não vai adiantar a gente duplicar Antônia Mugnato Marinsek e também não for duplicado o dispositivo viaduto debaixo da Anhanguera, que é do Estado. Então eu pedi que eles conversassem com a Artesp, com o DR, para que a gente pudesse trabalhar conjuntamente, para que, se a gente puder resolver, resolver a solução de vez. O Jornal da Clube acompanha a situação da avenida há anos. No início do mês de junho, nós mostramos que a empresa, com o menor preço, só participou da licitação em função de um mandado de segurança. E o caso ficou nas mãos do Departamento Jurídico da Prefeitura. Demorou, mas saiu. Os moradores agora esperam ansiosos pela entrega da obra. Nós vamos ficar acompanhando essa obra dia a dia, sempre em vigília, né? Acompanhando para que realmente essa obra saia, não só do papel hoje aqui com a assinatura, mas também que ela seja entregue. Renata Carvalho, para o Jornal da Clube.